Pode ir? Vou pagar o brando, hein? Já viu o pole chinelo rodado? Dá uma confusão mental, mas é... Bora. Fala, rapaziada. Beleza? Tudo bem com vocês? Cansei porque eu acabei de fazer pole chinelo. Mas o que tem a ver? O vídeo de hoje, a gente vai fazer gambiarras. Para você que gastou muito dinheiro... Não vai dar. Tem que respirar um pouquinho, porque... Se você gastou muito dinheiro comprando Guaraná com cupom DRIP, você provavelmente não vai ter dinheiro para comprar, por exemplo, o seu pai no Dia dos Pais. Mas a gente vai te ajudar, mano, porque a gente vai fazer gambiarras aqui que você vai conseguir salvar o seu momento com o seu pai. Então é agora, mano. Eu não sei que gambiarras a gente vai fazer aqui, mas, mano, funciona no improviso, tá ligado? E, ó, eu vou fazer uma gambiarra maneira, um presente maneiro. E como eu dei de presente no Dia dos Pais uma camisa genérica, tipo, uma camisa maior genérica, tipo, pai, amigo, tá ligado? E o meu pai, lendo assim, terminou de ler e falou... Aí eu vou dar outro presente para ele, vamos ver se a gente vai conseguir fazer uma gambiarra maneira. A mão do Robertinho já subiu aqui para pedir aqui, ó. Eu já ia seguir aquele... Se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botãozinho vermelho de se inscrever, porque você se inscrevendo no canal, você vai receber novos vídeos aqui. Ah, não estou recebendo, não estou recebendo, porque não se inscreveu e não ativou o sininho. E o... E o quê? Ih, rapaz, eu esqueci! Essa não! Essa não! Essa não! Essa não! Gente, meu sonho de infância foi realizado. Vamos lá. Rapaziada, eu literalmente estou vivendo o Arte Ataque. Primeiramente, vamos fazer uma intro, mano? Uma intro. Oi, seja bem-vindo ao Naná Ataque. E hoje a gente vai fazer um porta-canetas. Aí você pode fazer também um porta-doce, porta não sei o quê, tudo. Primeiramente, a gente vai enrolar o... Qual é esse papel aqui? EVA. EVA. Você vai enrolar em uma lata de Guaraná, tem que lembrar, gente, tem que ser uma lata de Guaraná. E aí você enrola aqui. Nesse momento, você vai pedir ajuda para um responsável teu, tá ligado? Errou? Faz de novo, não tem problema. Eu estou vendo que você manja mesmo, tá? Eu manjo, ô Roberto. O lance aqui é a medida mesmo, entendeu? Aquela copa fica, tipo assim, não fica à toa, entendeu? Agora... O cara demorou 15 minutos só para fazer isso. Agora você pede ajuda de um responsável para você cortar. Mas se você não tiver medo de tesoura, tenta cortar assim, ó. Tá, eu acho que fica melhor se a gente partir ele no meio assim, colocar ele menor, sabe? Porque senão você não vai conseguir ver as canetas, entendeu? E aí você vai lá e cola. Galera, é quente, tá? Você espera dar uma esfriada, porque a cola é realmente bem quente. Agora é a hora de colar. E aí, ó, para não queimar a mão, tu pega um pedaço que sobrou e vai fazendo o trabalho abstrato, entendeu? Só lembrando que esse é um presente do seu pai que abriu. Não, mas está maneiro, mano. Vai ficar maneiro. A gente já tem o copo, mas ele não está redondo, por quê? Ele tem que primeiro ter a base dele. Achei que a base ia ser a própria latinha. Pode ser, acabei de lembrar, mano. Peguei, peguei, peguei a visão. A gente vai colocar o laçozinho aqui. Onde o serviço do cara? Na parte de colar tem que ser detalhista, porque se ela ficar torta, fica feio, entendeu? Por que eles estão zoando o meu negócio, mano? Não estou entendendo. Você acha que isso daqui é inútil? Não, a gente vai usar isso daqui para fazer os óculos. Tá, com isso aqui a gente vai fazer o olhinho humilde. Feito o olho, tem que colar, né, cara? O teu pai vai ficar muito feliz. Ainda não acabou, tá? Ainda não acabou para você julgar, calma. Aliás, chegou a parte de decorar, entendeu? A sua porta-caneta. Lembrando, se você não quiser fazer porta-caneta, pode ser porta outra coisa também. O que mais, Abelha? Já que você está fazendo, o que mais a gente pode guardar, né? O que mais pode guardar, cara? A gente pode guardar água, sei lá, pode servir de... Sabe aqueles copinhos de academia, sabe? Tipo... Tu está na academia, tem bebedouro na academia. Acho que você vai, tá ligado? Mais estiloso. É, mas agora você pintou dentro, acho que não vai passar, né? Pode ser porta tudo, cara. É um buraco, entendeu? O presente é do meu pai, se ele quiser colocar dinheiro aqui dentro, e aí, para encerrar, a gente faz a boquinha, entendeu? Terminou. Ele põe a gravata no nariz? Que horrível! Se você quiser dar mais adaptações, cara, o Robertinho está rindo para... Que coitado do meu pai, mano! Pô, o bagulho maior fofo aqui, tipo assim, não sai, tá ligado? Olha, tá colado bem, sabe? Tá feio demais, mano! Que feio, cara! Rapaziada, o Robertinho, não entendi, ele não gostou muito do meu... É da nossa, né, mano, que a gente está fazendo junto. Então, o Robertinho está rindo da tua arte também. Comenta aí embaixo, xingando ele. Essa foi a primeira, tá ligado? Agora, a segunda é um chinelo, né, para jogar futebol. É... O chinelo para jogar futebol, mano? Vamos fazer chinelo de futebol, mano. A produção deixou tudo bonitinho aqui, tudo safe. Só que eu vou tentar fazer pelo menos isso aqui na tesoura, entendeu? Tá. Aí, tu passa aqui, né, bem rente. E aí, se não colar, vocês podem fazer uma gambiarra em cima da gambiarra. Você tem bastante experiência com cola quente? Não tenho nenhuma. Mas acho que colou. Não dá, né, galera? Para ficar maneiro, tem que pintar, não dá. Eu quero ver você colar isso agora. Vai colar, mano. É porque vai ter que secar primeiro, mas vai colar, tenho fé. Eu pintava, mano. Pintava o set. Agora chegou a hora da verdade, mano. O que você está fazendo aí a verdade? Cara, eu cortei esse molde aqui. É, porque eu comecei pintando, mas aí eu vi que na real já tinha um molde, entendeu? Então, eu vou ignorar a minha pintura e vou colocar por cima. Cara, é muito satisfatório isso aqui. Vamos colar o... Tímido coração. Você falou que teu pai gostava do Vasco, mas eu acho que ele é mais coisa nossa. Ele é mais coisa nossa. Ele é mais coisa nossa do que Vasco, mano. Tá, tá bonitinho, vai. Tá, olha, não está tão assim, colado assim, entendeu? E aí, abelha, vai sair isso aí, meu? Cara, já até saiu. Estamos indo bem, mano. Estamos indo bem. Pai. Feliz dia dos pais, pai. Tamo junto. Cara, ficou feio, ficou feio. Mas está maneiro, cara, entendeu? Está maneiro, real. Olha, esse daqui está bonito, mano. Mano, eu adorei esse chinelo aqui. Porque, além de chinelo, ele é um porta-celular. Mas aí, porra, por que eu deixaria meu celular aqui? Não, nada a ver isso daí, Abelha. Cara... Ninguém tem isso aí, ninguém tem a tomada no alto assim, velho. No estúdio tem. Ela está assim, entendeu? Sério? Olha a merda. Robertinho. Fala sério, mano. Mas ninguém tem a tomada nessa... Fala sério, mano. Isso daqui é muito útil, moleque. É isso, família. Vamos para o próximo. Pô, vamos seguir o vídeo, Abelha. O que você está fazendo, velho? Oi, não entendi. O que você está fazendo aí, mano? Eu estou fazendo um troféu. Um troféu para quem, mano? O troféu para o meu pai. Todo pai é um campeão. Ele merece. Rapaziada, vamos pular para o próximo. Mas antes disso, você pode muito bem ser sócio dos 100 anos do Guaraná. Ali, se você clicar no link aqui da descrição, além de você ajudar o velho ali a decidir quem vai vir aqui por coisa nossa, e ainda, mano, participar de várias promoções. Então, mano, clica no link da descrição e só velho. Ai, 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 que delícia. Nesse troféu aqui, ele vai ser assim. Esse daqui é um mast do troféu. E aqui vai ser a parte de baixo. Pum. Richard, não está parecido com um troféu. Também acho. Isso aqui é uma garrafa pet, não é um troféu. A gente vai fazer primeiro a alça dele. Porque é uma parada mais difícil, né? Colamos a primeira alça e ficou mais ou menos assim, ó. E aí, temos mais ou menos a base do troféu, a metade do troféu, né? Agora a gente vai ver como é que vai ficando a base. A base não deve ser muito difícil, mano. Colar aqui. Tem um receptor intermediário que vem. Tem um... Falta o grão final ainda, mas fala sério. Se isso aqui não está a coisa mais abstrata do mundo... O melhor gambiarra do mundo. Campeão da gambiarra. Isso aqui é para mim, mano. Que orgulho, mano. O que vocês acharam? Curtiram? Depende do ponto de vista. Meu pai merece um troféu melhor do que esse, inclusive. Mas esse daqui é para mim, mano. É o rei da gambiarra, sacou? Ai, meu pai me ligando aqui, ó. Ele está me ligando agora. Oi, pai. Fala aí, meu senhor. E aí, beleza? Como é que o senhor está? Tranquilo, meu senhor. Como é que está? Pô, estou bem, pô. Dá um salve para o vídeo aí. O pessoal está aqui gravando. A gente está gravando o vídeo do Dia dos Pais e a gente está fazendo as gambiarras aqui, entendeu? Tem uns negócios maneiros que eu fiz aqui para o senhor. Um chinelo bacana, que acho que o senhor vai curtir. Troféu também. Tem um porta-caneta, tá ligado? E aí, agora eu vou fazer uma camisa de origami. Ó, pode ser sincero, tá? Se o senhor não curtir, pode ser sincero mesmo. Esse é o chinelo. Maneiro. Beleza, ó. Esse daqui é o porta-caneta, ó. Ó, esse daqui, pai... Esse daqui eu fiz uma parada mais, assim... mais abstrata, tá ligado? Um rostinho maneiro. O senhor vai curtir. Mas pode ser sincero. Esse aqui, ó. Pô, filho. Mas isso aí... Ah, bigode grosso. Gostei, gostei. Ah, isso é bigode grosso, pô! Pegou a ideia, pô. E aí, agora eu estou fazendo uma camisa de origami, mas essa daí vai ser surpresa, entendeu? Vou te dar para a sua mente. O que é que tu achou dos presentes? Fala aí comigo. Manda um salve aí para o pessoal do Coisa Nossa aí, ó. A gente está vendo de gravar um vídeo com o senhor, se eu participaria. Salve aí, claro, galera. Aí, ó. Sem sombra de dúvida. Ah, pera, por favor, para o teu pai contar alguma história boa sua da tua infância, né? Por favor. Os caras pediram aqui para o senhor contar uma história aí. Uma história aí relacionada ao Dia dos Pais, aí... Qual que é a história aí? Verídica. Verídica, verídica. Você lembra do bonequinho de barro que você fez? Nossa... Caricatura minha. Nossa, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Mas tu gostou desse daí? Tu curtiu desse daí? Pô, maneiro, maneiro. Eu vou colocar a foto aí. Não, é porque eu tenho um histórico também de artista, né? Isso, mas... Ó, qual que foi o melhor presente que o abelha já deu para o senhor? Cara, isso eu não tiro, né? Eu sei o que você... Ah, eu nasci, galera. Pô, até de sacanagem. Feliz Dia dos Pais, pô, adiantado, pai. Te amo. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tamo junto. Bom trabalho aí para o senhor. Vamos fazer, então, a camisa do seu pai, né? Vamos, mano. Estou concentrado aqui já. Você acha que vai sair alguma coisa aí? Vai sair lindo, mano. Agora a gente pega um lado aqui, ó. Escolha um lado. No bracinho. Hum, tá saindo do papel. Um dedinho, assim, um pouquinho mais. Tá fluindo, não tá? Tá, tá perfeito. Tá fluindo, mano. E a gente vem aqui. Que maneiro, mano. Que fofinho, né? Você gostou, né? Eu gostei, mano. Ó, como é que tá ficando, família? Vamos lá da gravata. Mano, eu vou fazer um corte divino agora, mano. Vamos lá. Pega aqui. Da branagera, não? É, talvez fique um pouco descincado, mas vamos lá. Tá quase. Eu não vou fingir que você fez, produção. Tem um bom aí. Não, ninguém vai ver. A gente corta na edição. Não, não. Isso daqui é... Não vou aceitar, não vou aceitar isso aqui. Não, a gente corta na edição. A gente corta, viu? Não, ninguém vai nem perceber, mano. Ninguém não vai nem perceber. Aê, fez legal! Terminei aqui finalmente, tá ligado? Cara, ficou legal. O que vocês acharam? Me dá a minha real agora, por favor. Cadê ela? Eu vou terminar você em casa, tá? É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu, está aqui o presente. Lígia dos pais, para você que é pai, para você que está assistindo com seu pai. Coloca o seu pai para assistir junto a esse vídeo, mano. Olha aí. Aí, assiste esse vídeo junto com o teu pai, e aí você vai fazendo as gambiarras aí com ele. Mano, fizemos o troféu, que ficou bem legal. Fizemos também o porta-caneta, que ficou bem... Porta-caneta, né, mano? E para mim, mano, eu acho que esse daqui é um dos melhores que a gente fez, tá ligado? Esse daqui... Ficou legalzinho. Valeu, família. Ô, Abelha, só para avisar, você falou o vídeo inteiro que era gambiarra, isso aí é artesanato, né? Ficou legalzinho. Então... Ah, vai ter que gravar outro vídeo, então, pô. Ficou legalzinho.